Se você está procurando aí um curso online de amigurumi para você estar fazendo com força do seu lar, no horário que você quiser, vou listar aqui três ótimas opções para você começar hoje, tá? Esses cursos aqui, levei em conta aqui várias avaliações de alunos no geral, tá? Didática do professor, materiais de apoio e tudo mais, tá? Então, assim, o link dos três cursos que eu vou apresentar aqui nesse vídeo para você estarão na descrição e no primeiro comentário fixado para caso você queira conhecer um pouco mais a fundo sobre cada um, tá? Bem, em terceiro lugar temos aqui a opção mais acessível que eu achei e com ótimas avaliações, tá? O valor aqui é de R$29,99, apenas R$30, tá? Esse aqui conta com 70 avaliações e uma nota de 4.4 que chega no máximo a 5. Então, tem ótima avaliação, é o mais acessível de todos, tá? O que que acontece? Aqui é um e-book todo passo a passo. Não são vídeo-aulas, é um e-book todo passo a passo, onde você vai poder baixar no seu celular, tá? E ver todo o passo a passo aí e aplicar o passo a passo e montar os seus amigurumis aí, tá? Bom, são vários modelos que você vai ter acesso aqui, tá? Esse e-book aqui é oferecido pela Val Sousa, tá? Inclusive, você pode acompanhar ela no Instagram aí. Ela tem vários modelos aqui de amigurumi, ó, como você pode ver. Ela tem várias opções, essas aqui dentro do e-book dela, né? Que você vai aprender a montar. Olha só, tem várias opções aqui. O que que eu penso assim? Que um complementa o outro, tá? Então, esse curso aqui pode ser um complemento de qualquer outro que você escolher aqui. Por quê? Vai ter modelos aqui que você não vai encontrar em outro curso. E vai ter modelos no outro que, é claro, que você não vai encontrar nesse ou no outro, né? Do Top 3. Então, assim, todas as três opções são bem acessíveis e qualquer um que você escolher aqui, você vai ter modelos diferentes de amigurumis aí, tá? Então, são vários e vários aqui pra você aprender a montar, tá? Esse valor de R$29,99 aqui, você pode parcelar em até três vezes de R$10,58, tá? Você tem sete dias de garantia. É bem baratinho. Super vale a pena você ter esse e-book aqui que você vai ter muitas opções aí de amigurumi pra você tá montando aí, tá certo? Em segundo lugar, temos aqui o Ateliê da Val. Mais uma vez ela aqui, tá? A primeira opção que eu mostrei aqui é o e-book dela, tá? Que é bem completasso mesmo. Pra caso você queira algo bem acessível. Bom, aqui sim temos o curso dela em vídeo-aulas, tá? Então, é um curso aqui realmente do básico. Até vamos lá, você vai aprender a montar vários modelos aqui de amigurumis, tá? São vídeo-aulas, como eu falei, são várias receitas do nível básico, né? Nível intermediário. São receitas de animais, chaveiros, capinhas para celular, de bonecas, aninha, cachorros e muito mais. Então, vai do básico até um pouco mais avançado, tá? Adquirindo aqui você ganha de brinde planilha de preços, tá? Mais de 20 modelos de mochilas. E-book de bordando o olho de boneca, tá? Bom, eu vou mostrar um pouquinho mais aqui, tá? Do curso, eu vou chamar aqui na Nova Guia. Ela tem um canal aqui no YouTube que você pode conferir um pouco sobre a didática, caso você ainda tenha dúvidas, tá? Tem um canal aqui cheio de vídeos aqui para você conhecer um pouco mais sobre ela, tá certo? Bom, aqui dentro do curso aqui, dentro do site, né? Você tem um vídeo aqui onde ela vai falar um pouquinho, né? O que você vai receber, o que que acontece? Você também tem alguns modelos aqui que você vai aprender a montar, tá? Então, tem que ter uns modelos que ela ensina dentro do curso dela. E esse curso aqui é em vídeo-aulas. Bom, no vídeo de baixo aqui você tem um pouquinho do que você vai aprender, que são os módulos, né? Então, você consegue ver por aqui, ela filmou o modelo do celular, mostrando os módulos aí que você vai ter acesso. Esse curso, ele é totalmente online, você pode assistir pelo aplicativo da Hotmart no seu celular. Você pode assistir pelo computador também, não tem problema, tá? Mas aí você pode baixar o aplicativo, como eu falei, e assistir pelo celular. Bom, ele também é um curso bem acessível, tendo preço aí de apenas R$ 69,00 à vista, tá? E esse valor aqui, você pode parcelar em até 7 vezes de R$ 11,17, tá? Então, é muito acessível, tá? Conta com várias vídeo-aulas, como eu falei. E além de adquirir esse curso aqui hoje, né? Você adquirindo, você ganha aqui também mais 3 brindes, tá? Que como eu falei, são os brindes da planilha de preços, os 25 modelos de mochilas infantis, e como bordar olhos aí de bonecas, tá certo? Bom, vou deixar o link na descrição para caso você queira conhecer também o curso em vídeo dela, tá? E em primeiríssimo lugar, temos aqui o Simplesmente Amigurumis, já da versão 4.0, tá? Eu conheço esse curso aqui desde a versão 1.0, que ele está dentro da plataforma da Hotmart, e já foi atualizado aí para a versão 4.0. O que que significa? Que tem muito mais modelos, tá? Bom, esse curso aqui, pelo que eu vi lá dentro da plataforma, ele conta com mais de 400 avaliações e uma nota altíssima, o que fez ele estar aqui em primeiríssimo lugar, tá? Bom, o pack que você vai receber são mais de 5.000, isso mesmo, 5.000 amigurumis aí, tá? Mais o app exclusivo. Então, cara, é muito, muito amigurumi para você aprender a montar aí, tá? Totalmente online, quando e onde você quiser. Simplesmente com o seu celular, assistindo as aulas, né? Ou passo a passo, ou pelo computador. Bom, aqui no site você consegue ver alguns modelos que você vai receber, tá? Que você vai aprender a montar, na verdade. Esse curso aqui é para você que não sabe nada, absolutamente nada de crochê, mas quer aprender, tá? Fazer amigurumis aí, totalmente do zero, tá? E para você que é um pouquinho já avançado, você vai receber vários modelos, né? Tem aqui também os modelos de amigurumis mais vendidos aqui do Brasil. Olha só como você pode ver. São vários e vários modelos. Aqui tem alguns depoimentos de alunos, tá? Eu sugiro que se você tem interesse em fazer esse curso aqui, que você acessa o site e veja aqui alguns depoimentos. Aqui no site também você consegue ver amigurumis feitos aí. Por alunos, tá? Você pode conferir aqui alguns modelos também. É algo muito interessante aí. O curso, como eu falei, ele está na plataforma da Hotmart, tá? O pagamento é totalmente seguro. Pode ficar super tranquilo, porque a Hotmart é o maior site de cursos online do Brasil e da América Latina. Você conta com um certificado após finalizar. Então, esse é o modelo de certificado que você pode imprimir após finalizar, tá? O curso, ele conta com sete dias de garantia, caso você se arrependa. Se você se arrependeu, que eu acho difícil, você tem sete dias aí. E solicitando reembolso dentro do prazo, o dinheiro volta 100% para a sua conta, tá? Bom, fazendo sua inscrição, eu saio aqui também alguns bônus, tá? O primeiro bônus aqui é uma postilha com 100 modelos de chaveiros. Olha que interessante. O segundo bônus aí é uma postilha com lindos gráficos de cestos, tá? Então, você abre a montar cestos aí com crochê em crochê. E 2 mil gráficos de crochê aí extra, tá? De bônus, tá? Bom, o aplicativo também, você recebe o aplicativo aí do treinamento, tá? Para você acessar através do seu celular, o que é muito prático. São mais de 30 videoaulas, tá? E mais de 5 mil receitas, além de todos os bônus exclusivos e o certificado, tá? O curso está com desconto aqui de 53% de desconto, tá? E de 397 por apenas 197,90, podendo parcelar em até 12 vezes aqui de 19,75. O que é muito interessante. O mais interessante aqui, que vale ressaltar, desse aqui, o que fez ele estar em primeiríssimo lugar, é que você pode ratear esse curso, né? Ele está 197, mas você pode juntar mais duas pessoas aí e dividir para três. Porque comprando esse curso aqui, você tem mais três acessos, tá? Então, você pode dar acesso para uma amiga que quer fazer também, você pode dar acesso para uma filha ou outra pessoa que mora em outra cidade, enfim. Você consegue fazer esse rateio aqui, tendo três acessos, tá? Bom, o curso, ele é acesso a vitalício, pagamento único, então não é recorrente, que você conta com todas as atualizações. Como eu falei, a gente já está aí na atualização 4.0, e você vai ter todas as outras atualizações, 5.0, 6 e por aí por diante. Como eu falei, o acesso é vitalício. Todos os links estarão na descrição, espero que tenha ajudado. Até uma próxima.